Neste vídeo eu vou mostrar para vocês as três opções de conta do Banco Itaú e qual é dessas três que poderá encaixar no seu perfil, tá? É só você escolher uma dessas três contas e ser feliz no Itaú. Lembrando que em todas essas três contas ela oferece cartões de crédito segundo cada conta e que poderá ser sem anuidade nas três contas. Inclusive, galera, você pode ter as três contas ao mesmo tempo, vai depender de você, lógico, tá? Por que eu falo isso? Porque o Itaú é um banco físico tradicional, então você pode abrir essas três contas. Pode até ter a quarta conta se você for empresarial, então você pode ter três contas, pessoa física e uma conta empresarial. Mas vamos falar aqui das três contas de pessoas físicas, você pode abrir as três ao mesmo tempo ou apenas uma se você quiser. É só você escolher qual é o seu perfil, que caiba dentro do seu perfil. As três contas ou duas ou uma, aquela que caiba dentro do seu perfil. E elas poderá ser sem anuidade, vai depender de você na hora que você está abrindo a conta e escolher sem anuidade. O Itaú, ele é o maior banco da América Latina, tá? Ele está, o que está mais próximo dele é o Bradesco. Esse sim está mais próximo dele, mas ainda não está tão na cola do Itaú, tão ali lado a lado, ok? O Itaú está um pouquinho mais à frente. É claro, se ele dá bobeira aí, o Bradesco pode até igualar ou ultrapassar ele. Mas por enquanto ele é o maior da América Latina. Vamos falar e você vai escolher. E o seguinte, eu vou deixar o link lá na descrição para você abrir a sua conta do Itaú e ou pedir os seus cartões de crédito do Itaú e todas as três categorias que eu vou falar para você, tá? Só que eu vou pedir apenas, você que não é inscrito no canal, considere se inscrever no canal, que aí eu agradeço bastante. Aí seria bom você clicar no sininho percebendo o vídeo, deixe seu like, seu like, seu comentário e bora logo falar sobre sua link na descrição, tá? Vou deixar lá, também vou deixar no comentário fixado. Vamos ver? Conta sem mensalidade com cartão clique. Isso aqui é o início, tá? É a primeira conta. Aponte sua câmera do celular no QR Code ao lado e abra sua conta. Bom, aqui tá, mas vamos falar sobre isso. Vamos abrir sua conta agora. É lógico, né, galera? Vamos lá. Bom, temos a conta certa para o seu momento de vida. Produtos e serviços para o seu momento de vida. Vamos lá. Galera, aqui nós temos as três que eu falei para você. A conta do Itaú, que é a conta universal do Itaú, Ok? Que é muita gente chama de varejo, mas na verdade é a conta universal, tá? E temos aqui a Itaú Uniclass e tem o Itaú Personality, tá? Vamos falar aqui. Bom, galera, vamos lá. A conta que todo mundo ama, conta sem mensalidade, cartão de crédito Itaú, clique com unidade grátis e aí aqui é outras coisas, né? Vamos lá. Agora é no Uniclass. Para quem gosta de praticidade, um gerente para chamar de seu é à sua disposição. Isso aqui é verdade, tá? Você tem um gerente único, tá bom? E aí você não enfrenta fila nem nada. No máximo, você chega lá e tem uma, duas pessoas. No máximo, aí você é atendido rapidamente. Além de você pode entrar em contato com o seu próprio aplicativo, tem um gerente. E você entra em contato rapidamente. O gerente ou a gerente entra em contato com você. Isso realmente é verdade, tá bom? Bom, cartão Itaú Uniclass Platinum sem anuidade, galera. Olha, eu vou até colocar aqui em azul, tá bom? Aqui, ó. Cartão Itaú Uniclass Platinum sem anuidade, tá bom? Crédito e financiamento, contatos especiais, etc. Bom, então vamos falar disso aí, tá? Bora lá. Itaú Personality. Para quem quer exclusividade. Se esse aqui é exclusivo, esse aqui é mais ainda, tá? Assessoria completa de investimento. Cartões Black sem anuidade por um ano. Olha aqui, tá vendo, galera? Cartões Black sem anuidade por um ano. Ou, veja bem, conta corrente com um ano de isenção na tarifa. Tá mesmo? Você tem esses dois aqui, tá? Conta corrente com um ano de isenção na tarifa. Então você vai ganhar um ano de isenção aqui, um ano aqui. Só que isso aqui poderá ficar 100% sem anuidade, ok? Para sempre, se você bater algumas metas. Então vamos lá. Como abrir uma conta corrente no Itaú? Confira o passo a passo. Um, pega o seu celular, acesse meu Itaú, abrir conta pelo seu celular e coloca o seu CPF. Bom, aqui eu vou deixar esse link para vocês, então vai ficar muito fácil, tá? Que aí é só vocês... Aqui, nesse caso, como vocês vão abrir pelo próprio celular, não é necessário se quer em code. É só vocês clicar aqui embaixo. Se vocês viram aqui embaixo, tem aqui, ó, tá? Esses dois sistemas operacionais, vocês cliquem aqui, que aí vai te levar você para você, então, baixar o aplicativo e abrir a sua conta. Entendeu, galera? Então vamos lá. Aqui está as dúvidas frequentes, tá? O que é conta corrente? Conta corrente bancária são as mesmas coisas. É como abrir a conta online no Itaú? Isso aqui é importante. Por isso que eu vou deixar esse link para vocês dar uma lida, tá? O que precisa para abrir conta no Itaú? Quais documentos são necessários? Qual tipo de conta é possível abrir a conta no Itaú? Etc. Daqui a ver mais. Então são mais perguntas, né? Perguntas e respostas. Condições gerais, tabela geral de tarifa, plano de vantagem do Itaú. E aí está tudo aqui. O que vocês acharam, tá? Não é bom abrir uma conta no Itaú? Tem sobre lá o Personal IT. É só você ali, na hora que você estiver abrindo ali no Personal IT, você vai entender como é que vai ter, ou você vai ter o cartão Personal IT. Então o que eu vou fazer para você? Vou deixar um link do cartão de crédito Personal IT para você, que aí nesse próprio link do cartão de crédito Personal IT, vai ter as informações que eu tentei. E passar para vocês que não está falando aqui, sobre a anuidade para sempre grátis. É só você clicar lá, se você cair no perfil de ter um cartão Black Personal IT, você vai ser aprovado, tá? É só você pedir, olha lá, dar uma lida direitinho lá, e aí você pede se você assim quiser, ou se cair no perfil desse cartão de crédito. Tá aí galera, vou deixar para você, fica à vontade e eu vou desejar para você boa sorte.